Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Que satisfação, que prazer estar aqui com vocês novamente no nosso blog criminal, tá? Hoje eu já inicio o blog criminal agradecendo muito ao nosso aluno Bruno Duranes. Hoje o blog criminal, ele vai funcionar, ele vai ser uma reportagem enviada por esse nosso aluno Bruno Duranes. Uma reportagem muito interessante, porque vai abordar um crime recém tipificado no Código Penal. E vocês sabem, sabem, estão cansados de saber, o examinador adora novidades, tá bom? Ele me pediu, galera, pra falar sobre um fato que aconteceu lá em Belo Horizonte com uma repórter da Rede Record, tá? Essa repórter, ela passou a ser perseguida por um homem, tá bom? Mas aguenta a mão aí, que eu vou te explicar como é que funcionou tudo isso, como é que se deu esse fato e qual é esse tipo penal novo que pode incidir aí no caso dessa jornalista, tá bom? Mas antes disso, gostaria muito de pedir você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Pare aí, 5 minutinhos, 5 minutinhos não, né? 10 segundinhos do seu tempo. Clique aí, se inscreva no canal. Se inscrevendo aqui no canal, galera, você vai ficar atualizado de todo o conteúdo necessário, direito penal, legislação extravagante, que é necessário pra que você seja aprovada no seu concurso público. Você sabe, você está vendo que cada vez mais tá sendo comum cobrar direito penal e também legislação extravagante nos concursos públicos. Então não perde essa oportunidade de se manter sempre atualizado, sempre à frente de todo mundo aqui no nosso blog criminal. Mas pra isso, simples, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Você que acabou de se inscrever, você que já é inscrito, deixa o seu like. O seu like é importante para o crescimento desse canal. Você contribui com o crescimento desse canal. E, galera, cada vez que esse canal cresce, eu consigo ajudar mais pessoas. O meu conteúdo alcança mais pessoas. O meu conteúdo ajuda mais pessoas, transforma a vida das pessoas. Você sabe que a minha missão é essa, é transformar, é ajudar vocês a alcançarem os seus sonhos, tá bom? Então me ajuda com isso, deixa o seu like aí. Por quê? Quanto mais like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e aí começa a entregar para mais pessoas, tá bom? Então deixa o seu like. O seu like é sempre importante, é sempre bem-vindo aqui no blog criminal. Compartilha também. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Coloca num grupo de estudo, num grupo da família. Debata, galera. Debata o tema. Por quê? Porque, à medida que você estuda, e você, se você estuda um determinado assunto, e você consegue explicar esse assunto para outra pessoa, você consegue memorizar aquele assunto com mais facilidade. A partir do momento que o seu like consegue explicar algo para alguém, tenha certeza. Primeiro, você aprendeu de verdade aquele assunto. Segundo, você terá mais facilidade para memorizar aquele assunto, tá bom? Então compartilha aí nos grupos. Eu sei que você, concurseiro, faz parte de vários grupos aí. Então compartilha o vídeo e acenda, tá? Inicia aí um debate, tá? Debatendo com outros colegas, sempre agregando conhecimento, adquirindo conhecimento, tá bom? E galera, se você também quer participar do nosso blog criminal, manda para mim. Manda para mim aqui uma reportagem, um comentário, um vídeo que você assistiu no YouTube, um vídeo que você assistiu no Instagram, não interessa. Manda para mim, que eu terei um prazer muito grande de trazer aqui para o nosso blog criminal e comentar com vocês, tá bom? É isso. O blog criminal. A finalidade é aproximar o nosso dia a dia, os fatos do nosso dia a dia com o direito penal. Quem já vem acompanhando o blog criminal aqui há mais tempo sabe. São acontecimentos do nosso dia a dia que perfeitamente são aplicados nos institutos do direito penal. E com isso, quando você consegue visualizar o direito penal na prática, eu sei que isso te ajuda a entender com mais facilidade aquele instituto. E aí, na hora da prova, é só alegria, é só o todinho, tá bom? Então, faça igual o nosso aluno Bruno Guimarães, o meu Bruno Guimarães, o Bruno Durães, meu xará, que mandou essa notícia de hoje. Qual é a notícia? Olha só, galera. Foi um fato ocorrido lá em Belo Horizonte, tá? Uma jornalista da Rede Record, tá? Ela narrou o seguinte, que durante o mês de novembro do ano passado, ela começou a receber uma série de mensagens, uma série de mensagens, tá? Através das redes sociais de uma determinada pessoa, tá? Ela foi recebendo aquelas mensagens, ela foi recebendo aquelas mensagens, e num primeiro momento, ela imaginou que se tratava de um fã, de uma pessoa que gostava do trabalho dela, tá? Só que aí, galera, essas mensagens, elas passaram a ser muito frequentes, tá? E aquilo chamou a atenção da repórter. Mensagens muito frequentes. Depois disso, as mensagens começaram a ter tom de ameaça. Tom de ameaça. E aí, a repórter já ficou assim, com o pisca-alerta ligado, a gente pode dizer. Só que aí, galera, o suposto fã não mais contente em perseguir somente pelas redes sociais, tá? Passou também a ir ao local de trabalho pra tentar encontrar a repórter. Olha só, olha só. Ele começou enviando mensagens nas redes sociais. Depois passou a ser muito frequentes essas mensagens. Depois as mensagens passaram a ter um tom ameaçador. Depois ele não contente com as redes sociais, ele vai até o local de trabalho pra tentar encontrar essa repórter. Esse suposto fã chegou a escrever uma carta pra repórter, onde nessa carta haviam várias ameaças, tá? E junto com essa carta, ele também enviou um presente pra essa repórter, que seria uma quantidade de carne moída. Aí você pode se perguntar, professor, mas carne moída, sim. A carne moída, galera, tinha uma representação do teor, fazia relação com o que tinha escrito na carta. Ele dizia o seguinte na carta, que ele era capaz de fazer uma carnificina somente pra ficar junto com ela. Olha só, olha só, olha só, olha a que nível chegou, a que nível de perseguição chegou a conduta desse indivíduo. Então, na última terça-feira, ele foi preso pela polícia, quando estava ali aos redores, ao redor, próximo ao local onde essa repórter trabalha. Galera, eu não preciso de falar que isso é muito comum, é comum demais. Aqui, a análise, ela fica fácil, no seguinte sentido, vem comigo. Se ele mandou mensagens ameaçando, mandou uma carta ameaçando, tá claro, pra gente, nós temos aí um primeiro crime, que é qual? O crime de ameaça, o crime de ameaça, tá tranquilo. Se ele ameaçou, crime de ameaça, ok? Só, galera, que além desse crime, em 2021, foi criada, foi criado um novo tipo penal, que, à época, ficou batizado de stalking. Professor, o que é stalking, galera? Perseguição. Perseguição, tá? Se você for ao Código Penal, no artigo 147-A do Código Penal, você vai ter contato com esse tipo penal. Perseguição. Um tipo penal novo, foi introduzido dentro do Código Penal em 2021. Olha lá. Aqui nós temos, então, o novo tipo penal chamado de perseguição. Aí, você fica se perguntando, professor, tudo bem. Vamos imaginar que ele estivesse mandando as mensagens, mas sem tom de ameaça. Vamos imaginar que ele tenha mandado a carta, mas sem tom de ameaça. E aí? Configuraria o crime, galera? Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Você quer ver? Por que foi criado esse tipo penal? Por quê? Acontece muito. Muito. Imagina só. Término de um relacionamento. Término de um relacionamento. O homem não aceitou o término. Tudo bem? Aí ele começa a fazer o quê? Ligar insistentemente para eles. 10, 15, 20, 60 ligações em um só dia. Mensagens de telefone. Mensagens em aplicativo. Mensagens em redes sociais. Mensagens. Tudo bem? Sem tom de ameaça. Ok? Ligações. Vamos imaginar. A ex não atendia, mas o telefone tocava o dia todo. Olha só. Essa conduta, essa conduta, era difícil de amoldá-la em um tipo penal. Porque imagina comigo. Se eu tenho 60 ligações onde a pessoa não atendeu, não pode ser ameaça. A ameaça, ela tem que ser o quê? Falada ou escrita? Imagine que o sujeito só ligou. Ligou 60 vezes durante o dia. Não dava para tipificar essa conduta como uma ameaça. Ele mandou 60 mensagens no WhatsApp. Nenhuma em tom de ameaça. Eu te amo, volta para mim. Dá para configurar no crime de ameaça? Não dá. Não dá. Então, perceba que essa situação era uma situação muito comum. E galera, infelizmente, infelizmente, a maioria das vítimas são as mulheres. Não estou dizendo que não pode acontecer com um homem. Pode acontecer. Mas, fato é, cotidianamente, no dia a dia, as maiores vítimas eram quem? As mulheres. E aí, ficava lá recebendo 200 ligações, 100 mensagens, redes sociais, perturbação o dia todo. E não tinha como tipificar essa conduta criminosa. Vendo essa necessidade, percebendo essa necessidade, é que aí foi criado o crime de perseguição. É para isso. É para combater justamente esses fatos. Essas condutas. Que, antigamente, não tinha como ser tipificado na ameaça. Não tinha. Olha o 147-A que fala. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio. Olha aí. É a perseguição, galera. É a perseguição. Tá? Então, foi por isso, foi por isso, que foi criado esse tipo penal. Para poder combater, é esse tipo de perseguição. Tá bom? Então, 147-A do Código Penal. Novo crime. 2021. Perseguição. Vocês sabem. Fiquem ligados. O examinador adora novidades. Adora novidades. Tá bom? Então, perceba. Esse rapaz, ele foi preso. Ele foi preso em flagrante lá em Belo Horizonte. Tá bom? Ele vai responder pelo artigo 147-A. Porque está claro. Se você, lendo o artigo 147-A, e você percebendo toda a narrativa da vítima, você vai perceber claramente que a conduta dele se amolda perfeitamente no artigo 147-A. Tá bom? E, mais, ele teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mesmo porque também, após a prisão dele, foi puxada a sua ficha criminal e lá já constava aí várias passagens por outros crimes. Ok? Mas, então, sim, há esse crime, tá? Muito cuidado com ele. Acontece diariamente aí. Agora as mulheres estão mais desamparadas. E, lógico, é uma novidade. Examinador adora novidades. Tranquilo? Inclusive, inclusive, esse é um dos crimes que eu comento, que a gente estuda lá no meu curso de Direito Penal, tá? Curso sempre atualizado. Galera, eu tenho falado aqui com vocês, pra você tomar um certo cuidado, quando você adquire material. Seja videoaulas, seja pochila de teoria, seja pochila de questões. Galera, tenha cuidado, tá? Você tem que saber de quem você está adquirindo. Porque, de um tempo pra cá, várias foram as modificações, tanto no Código Penal, como na legislação extravagante. E aí, acaba que se você não tomar o cuidado necessário, você acaba perdendo tempo estudando por material desatualizado. E eu não tô te falando isso aqui, para que você adquira os meus materiais, de forma nenhuma. Eu estou te falando que os meus materiais, eles são sempre atualizados. E que quando você for adquirir algum tipo de material, a primeira coisa que você tem que saber, está atualizado? Eu estou te falando isso porque eu recebo muitas mensagens dos alunos, Instagram, o WhatsApp. Professor, veja essa questão aqui pra mim. Por que que essa questão é um gabarito atual? Por quê? Porque são questões antigas. São questões que não poderiam mais estar nos materiais. Por quê? Porque são desatualizadas. Aí acaba que, primeiro, você perde tempo estudando esse material desatualizado. E mais, se você não conseguir enxergar, perceber que o seu material está desatualizado, vai acontecer uma tragédia no dia de sua prova. Vai acontecer uma tragédia no dia de sua prova. Por quê? Porque você vai pra prova com conhecimento, e já se é um conhecimento desatualizado. Tá bom? Então, lá no meu curso de Direito Penal, Legislação Extravagante, e as minhas apostilas estão 100% atualizadas. Tá bom? Sempre que você for adquirir, a primeira coisa, verifique se está atualizado. Beleza, meu povo maravilhoso? Vocês sabem que eu estou aqui sempre é pra ajudar. Eu quero é contribuir com vocês. Tá bom? Então, pra gente encerrar, peço a você que não é inscrito que se inscreva, e eu te garanto que aqui você vai ficar atualizado, antenado no Direito Penal pro seu concurso. E mais, deixa o seu like. O seu like é sempre bem-vindo, é sempre necessário, e ajuda no crescimento do nosso canal. Ajuda a nossa mensagem a chegar a mais pessoas. Tá bom, galera? Então, agradeço mais uma vez a todos vocês. Agradeço aqui, especificamente, hoje, nesse blog criminal, ao nosso aluno, ao meu xará, Bruno Durantes, que mandou essa notícia aí pra gente. Tá bom? Meu povo maravilhoso, espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários, tá bom? Eu terei um prazer muito grande de responder a todos vocês. Beleza? No mais, a gente se vê no próximo blog criminal. Valeu, galera. Tchau.